Bo-bo-bo-bo Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Bo-bo-bo-bo, Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo O que é? Não há nada bom ver com isso. Por que você não tem um um homem feito para eu passar a faculdade? Você não tem medo? É verdade, você não vai ficar com uma coisa que você quer fazer. Oi, Bangarão, Nana. Amém. 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 Então, eu vou fazer isso. Cris, vamos. 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 Você é uma? Agudu, Motha, Dandakor. A Cada Kama Misha. Isso é uma coisa que eu amei. Eu estava me amei. Eu estava me amei. Eu estava me amei. Porque os filmes de vídeo, eu estava me ajudando na sua vida. Eu não sei como o meu pai. Eu já estou a falar agora. O que é a sua experiência em este filme? É a melhor coisa, realmente. E a operação foi muito legal. Mas aqui é o Maldê-Nu Radha-Krishnagar. Sim, sim, sim. O Maldê-Nu Radha-Krishnagar, o Maldê-Nu Radha-Krishnagar, que não é muito ou menos. Mas com um incidental, eu disse que eu disse que eu disse a Prilhigani Prasadha Maldê-Nu. Eu acho que o pessoal está fazendo um trabalho, eu gostaria de fazer o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso, é um grande tipo de feriado. Eu gostaria de fazer um grande TV série, eu gostaria de fazer isso. Que é o homem que eu gostaria que você tenha gostaria que tenha gostaria Então, a gente aprende a gostaria que você tenha gostaria Então, está pensando em um objetivo E fazia ajuda com a hemني E warum você não está parecendo? Que eu sou o mundo Amém. 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 O. Fue a lot of news for me. Eu acho que é uma coisa muito大. Uma coisa muito grande para mim. Ele serviu um desenho para a música em Dekidâni, com esse cinema Es Murthikaru. E esse cinema, principalmente quando ela está assistindo no cinema, ela está enraindo sua voz. Ela tem presa de texto. Não lembro que esse cinema todo, ela tem a referência da poca. Amém. Amém. Who is your favourite co-actor in the film? No. You are... I'm not going to film the movie. I'm going to film the movie. I'm going to film the movie. You're going to film the movie. Codi. Codi is so awesome. Even in the little scene, you might have put it on camera. Yes. O que você acha que é Nani no filme? Nani foi muito grande em acting, mas, na verdade, ele me ajudou muito. A gente já disse que era Brahma Nanga, mas eu acho que ele me ajudou muito muito a gente. Ele me ajudou muito a gente, mas eu acho que ele é muito grande. Me ajudou muito a gente a gente a gente a gente a gente a gente. Eu estava tão trinhando. Eu estava tão ansioso. E então, eu fui para uma ilha, me e o meu pai. E aí, todos os lados foram envolvidos por água. E aí... A grande ilha é de uma ilha. É uma ilha muito bonita. Você tem uma música, você tem uma música, você tem uma música, você tem uma música. Você tem uma ilha? Você tem uma ilha? Você tem um cara. Meu filho. Meu filho. Eu disse. Eu disse. Hey, não me disse. Não me disse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, você vai estar atingiando. Você está atingindo uma filmada? Eu estou atingiando uma filmada. Você está atingindo uma filmada? Ele está atingindo. Ele está atingindo. Ele está atingindo. Oi, eu sou a Mirenjiparam, você tem que fazer essa cena na cinema e eu já li pra fazer uma cena na cinema Eu já fiz uma cena na cinema, eu já li para fazer uma cena na cinema É uma festa de uma festa de playa É uma festa de playa em Fila Mantava O que é a festa de playa? A festa de playa em Fila Mantava A festa de playa em Fila Mantava Olá! 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 Você está aqui? Você está aqui, mas eu sou o Deus. Você é um homem. Você é um homem. Você é um homem. Olá! Olá! Você já sabe que você está falando. Eu não sei se você não sabe se você faz. E assim ficou pronto. Então, todos nós não é um homem, a vontade de revoir o seu tipo deALIO. Isso não é um homem. Não é um homem. As pessoas queiram queiram dizer tipo deALIO. Um homem. Um homem. Um homem. Ele é um homem. Amém. Amém Eu sou um herói em Anukunna, mas eu sou um outro. Ok, como é sua experiência trabalhando com todo esse gang? Muito bem, eu amo que ela tiquem ela. O que é isso? Sim, ela não é tão concerneda. Muito bem. Quem é o vilão entre eles? Eu ouvi que você disse que os dois são um velhinho. Esse é um. O que você fez? Ele não fez nada, mas no filme ele foi um vilão. Um bom. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele fez a salução. Salute? A salução? Sim. Show o que ele fez a salução. O que ele fez? O que ele fez? Sim. O que ele fez uma salução? Todos os filhos estão com toda a família. Os filhos estão com as famílias. Vocês estão com as famílias. Vocês estão com as famílias? Os filhos estão com as famílias. Não é? Ok, ok. Finalmente, você tem duas perguntas. Sim, por favor. 1. Vamos lá, vamos lá!! Ouvimos para a cinema Waspere visual, nós temos muitas das boas. Quando nós começamos a seleção de todos os palcos, nós que fizemos esse lugar. Acredito da BH. Aham! O que a BH prazer pode fazer para fazer uma roupa do que a câmera. Bem, a câmera aconteceu de verdade e maravilhoso. A câmera dele é o cinema. Mas vamos ver que a gente tem umho, Sim, sim, sim. Sim, sim. Nos nativos e nativos, nos outros prêmios. Você está esperando o senhor, a senhora, e a senhora. Olá, senhora. Olá, senhora. Como você vai? Você está me fazendo isso aí? Você está me fazendo isso aí? É, é. Eu estou me fazendo isso. Você está me fazendo isso aí? They are on the way and reply to him. Ok, ok. Thanks. Thank you. Namaste. Now, we will call you a friend and we will call you a friend? Oho, this is a technical friend. One time when we create this story… I can say one of my best friends, Vijay. No, then I love Vijay. Your Vijay Mama, I am calling. Can you call? Vijay Mama, come here fast. Oi! Oi! Oi, Vijai. Oi, Vijai. Muito bom. Víjai, por favor, vim. Eu vou sentire aqui. Oh, sim. Vijai, dois coisas. Uma coisa eu quero dizer. Uma coisa para você e outra para Vijai. Primeiro, eu quero te agradecer a Vijai. Por todas as cameras e para você. Por que? Eu estou fazendo o cinema de cinema, o cameraman Neerausha, e eu não sou o amigo. Nós somos muito amigos. Eu estou fazendo o Rio de Janeiro. Vijai. Se eu sou o noro, se eu fico ao vivo. Eu estou me lembrando de um homem de caravan. Eu estou, por favor, que é o filme? Como uma mulher, você está aqui. Eu estou fazendo um vídeo de designado. Eu estou fazendo um filme de prosperidade. Eu estou fazendo tudo isso. Eu não estou mais desculpa com uma coisa de moral. Eu estou não tô por 5 meses. Porque ele está fazendo um grande filme, um filme de 50 anos, e o próximo filme ele está pensando sobre isso. Depois disso, ele estava fazendo o filme de Nero Shah, ele disse que era um filme, super, super, super. Ele estava gravando a cinema, ele põe a CD, DVD, você tem que ver o filme. Eu não assisti o filme de Alasatma, eu não assisti. Então, ele põe a DVD. Ele põe a Thilhul. Então, eu já vi esse filme. Eu assisti o filme de Rájiv. Eu assisti o filme de Rájiv. Ele assistiu o filme de Rájiv. Ele assistiu o filme de Nánagari. Ele assistiu o filme de Rájiv. Isso é um filme de Rájiv. Mas eu ensinava 4, 5 minutos e a VJF narrava muito rápido. Como é? Eu entrevistava um vídeo de Bob Ridu com o filme de Ushakid. Eu sou o primeiro filme de Ushakid. O filme de Ramajirar, que é o filme de mim. Eu disse que o mundo me designa. Senhor, eu vou falar sobre o vídeo. O que é que eu faço? Depois da cinema, believe me, a gente, a gente, a gente, tem dois tipos de filmes. Uma é uma película de comercial, que foi 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 comercial, Eu, não sei, é duro! Eu! Eu. 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 E aí This is a film, it was from our art, not only film, but from all my technicians, all my actors. It was a great passion. We never expected anything out of this. The intention is only to make a good film. That was the idea. Yes. So that's the reason, that's what Krish said, after Talibah is almost 55-50 crore film, then immediately I'm making a 2-3 crore film. But everyone in the industry said, I'm making a bad decision. I think that Saibam today, I think, is getting more recognition because of coming from Talibah, it's the very most happiest thing. Talking about Krish, Krish is my own brother, I think I should say. He's my own brother when whatever, after his Vedam, I think almost we discussed every script each of what we're doing and whatever we share, everything. Even he made a different mark in Talibah. No, I can able to connect with him. Sir, I called him, you know, believe, I don't know who is Krish. I called him as a fan. Vedam thing, I just got a call. Now, we're all all talking about it, but I'm not sure. We're all working on this film, and we're all working on this film. We're all working on a group, and we're all working on one part. We're all working on one part. This film, the film, the film, the film, is a film called Davut Muthar Dandakur. What's the fault of the film? What's the fault of your friends? Have you ever seen it? Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Eu estava gravando uma série de slovenia, eu estava gravando uma série de slovenia, uma série de como ele filmou, e eu passei para ele, e eles estão movendo. Então, eu escrevi que ele estava gravando, e ele disse, Daitri Garu, ele fez um trabalho. Eu não teria executado isso assim. Ele disse, o que ele filmou, o que ele filmou, o que ele filmou, é fab. So, um lindo filme. Ele gostou. O que é sua experiência? O que ele fez, ele fez um trabalho. O que ele fez, ele fez um trabalho muito. Ele fez um trabalho muito. Ele fez um trabalho muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu estava gravando um filme. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Tem alguns mudanços que eles fizeram. Especialmente, R.P.Sar, e eles fizeram. 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 Não tem um filme. Não tem um filme. Mão, eu não tenho um filme. Eu digo um filme. Não tem um filme. Mão, não tem um filme. Você é um filme? Ele diz como um amigo que é um amigo que quer dizer. Por favor, não gostou? Não está gostando de comer a noite. Por favor, você também? Você está comendo a cara, a cara e a cara, a cara e a cara e a cara. Me kassal buddhundã, Kôdi Kôsão, Rôde Lô, Kotelaar Kôdê me e in doutor. Daugudu Mouta Dandakor, Mally, Tilibus Cinemal Lô, Manchi Cinemal Lôs Thani, Andaniki, This is the first step in. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma